Mais uma transmissão, noite de temperatura muito agradável com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquilocada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Recebemos agora a confirmação de que a equipe vai jogar em um 4-5-1. Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta se amontoar um monte de gente na frente, se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. Organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Rola a bola no gramado. Será que ele vai chegar? Iago Pikachu. Mandou ela para frente. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Jogou a bola lá para frente. Vai tentar a batida. Passe para frente. Passe para frente. Paulão. Paulão. Meteu o bico lá para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Moisés. Meteu no meio da defesa. E o cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Fez a ligação com o ataque. Olhou e cortou essa bola. Lançou para frente. Ele está tentando achar um espaço. balão. Balão. Lançou para frente. Bola lançada para o ataque. Recebeu o passe Lançamento longo para o ataque Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Carne Ele mandou a bola para frente Aí ele pensou, vou botar o cara para correr Jogou na frente para ver o que dá Hum, que passe açucarado Chegou junto e conseguiu roubar a bola Moisés Botou para correr Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro E o juiz aponta o centro de campo e termina o primeiro tempo Uma ótima atuação coletiva e tática do time Que mandou a menor chance para a diversão Ninguém conseguiu marcar até aqui Bola em jogo para o segundo tempo O Fortaleza dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente Iago Pikachu Metida de bola por cima Bola para fora Bola para fora Chutão para frente Bené Benuto Será que ele vai chegar? Para longe De novo E ele chega bem para acabar com o ataque Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento exato Mandou para a zona de perigo E olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Deu um chutão para frente Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola Meteu a bola para frente Imagina só se ele fura essa bola Carly Fabinho Meteu um bico nela Lá para frente Arriscou um lançamento longo Mas para ninguém Ele mandou a bola para frente Afastou o perigo Estamos nos 5 minutos finais Mandou a bola para o ataque Moisés Moisés Recebeu a bola Comentar não Dá para dizer que o empate Foi uma boa notícia E aí